Buenas che! Olha aqui uma acordeon da Excélsior, que tem o nome acordeana, uma acordeon então em terça de voz, essa aqui é sistema violín, terça de voz, então que é composta das vozes do basson e dois clarinetes, que formam então o violín, então um acordeon aí para quem já procura um acordeon com uma voz um pouco melhor, acordeon em segunda de voz tem uma voz boa, mas é mais para iniciante, para quem não está ainda tocando aí, shows e bailes, e precisa então um acordeon com a voz um pouco mais potente, aí tem os acordeons em terça de voz, esse aqui já é considerado um acordeon profissional então, sendo em terça de voz, você poderia tocar com tranquilidade, o instrumento vai suportar para você tocar e puxar com mais firmeza, vamos dizer assim, essa aqui é uma acordeona média, tem 44,5 cm e pesou 8,970 cm, pesou então um pouco menos de 9 kg, um acordeon tamanho médio 44,5 cm da primeira tecla ter a última, terça de voz, olha aí, ótima pressão no fórum, a parte interna do fórum preto muito bonito, o celuloide ficou impecável desse instrumento aqui, a gente faz um polimento e limpeza de procedência né, tiramos todos os riscos né, se tinha algum risco não tem mais nada, ficou com nova de novo, tá ok? Vamos ouvir então o som, aqui nós vamos ter ó, basson, o melodion que é o bandoneon, o master então, que é o conjunto das três vozes, musete, que vai ser provavelmente a voz do violim, que é o conjunto dos dois clarinetes e aqui onde diz oboé, então vai ser uma voz sozinha né, do clarinetes, vamos ouvir, começando pelo master ó, olha aí, que sonzeira hein, traz aí céu, se a gente E aí 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 Que sonzeira, né, tchê? Bassão 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 Melodion, mas corresponde ao registro do bandoneon. Música Violinho Música Violinho 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 Que bonito o som do violinho, né? Música Violinho Violinho Que diz o boê, mas é o clarinete. Música 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 Então tá aí a cordonita aí, né? Acordiana da Excélsio, terça de voz, violinho. Tamanho médio 44,5, que pesou 9 kg, não, 8,970 kg. Então um pouco menos de 9. Eu vou encerrar um vaneirão pra vocês. Música Beleza pessoal, se não é inscrito ainda, se inscreva no canal. Tá bom? Até a próxima, valeu, grande abraço. Música 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 Música